Oi gente, já começa esse vídeo aqui no atacado dos presentes mostrando pra vocês promoção de escorredor. Esse tá por R$19,99, esse outro modelo tá por R$29,99. Tem o vermelho, o branco e tem também esse na cor marrom. Tem toalhas de rosto por R$7,49, ele é de R$45,00 por R$70,00. Ele é aquele tecido mais fininho, sabe? Mas tá num preço super em conta. Olha essa gente, esse tom de verde tá assim perfeito, lindíssimo, eu amei. Esse faqueiro da Tramontina, ele é com 30 peças, serve até 6 pessoas, tá no valor de R$69,90. Gente, a qualidade desse faqueiro é ótima e além de tudo, ele é muito bonito. A qualidade é perfeita, eu posso garantir pra vocês porque eu já tenho um desse. Olha essas cestas pra fritura. A de 20 centímetros, tá no valor de R$27,00. Tem também a de 23 centímetros por R$28,00. É aquela forma pra fritura, pra escorrer algum legume. É uma forma maravilhosa, que dá pra ser usada de diversas formas. Muito boa essas formas, né gente? Tem ela menor assim, olha que gracinha. Tá de R$23,90. Essa é pra batata frita. Gente, aquelas cestinhas que se usa em estabelecimento. A gente também pode comprar pra usar na nossa casa, naquela noite do petisco. é organizar uma mesinha posta, né? Fica muito lindo também. Ó, tem essas peneiras aqui, tá bom? Essa menorzinha, gente, que gracinha, né? Essas peneiras tá por R$6,90 e tem muitas unidades por aqui. Gente, olha esses potinhos. Sério, eu achei muito lindo. Aqueles potinhos pra gente montar os temperinhos, tá por R$9,90. Tem também esse modelinho aqui, ó, tá vendo? Que é aquele mais tradicional que a gente costuma mais ver nas lojas. Tá por R$11,90 a unidade. E tem assim também, que tá por R$9,90. Esse modelinho de garrafa, eu vou falar pra vocês, eu gostei. Achei o modelinho muito bom. Um tamanho bem legal pra levar água ao trabalho, academia, pra caminhada. E tá no valor de R$9,99. Gente, tá valendo muito a pena esse precinho. Ela é de 700ml. E a qualidade é ótima. Vem com essa alcinha. O fechamento é perfeito. Gostei muito. E esse é aquele modelo de garrafa térmica clássica, que nunca sai de moda. O modelinho é muito lindo. Tá saído num preço de R$149,00. Ela é perfeita. Olha essas bandejas, gente. Aqui no atacado dos presentes. É uma bandeja assim, multiuso, sabe? Achei bem interessante. Tem ela redonda, tem ela quadrada, tem muitas opções de cores. Olha que lindeza. Achei assim, uma peça maravilhosa. Tem por R$12,90, de 27cm. Ó, tem cores lindíssima. Essa aqui é uma cor que eu achei perfeita. A cor rosa também tá muito linda. Esse tom de verde, eu amei. Essa tá no valor de R$16,90. É a de 32cm, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês os valores dessa. A menor tá de R$12,90, que é esse modelinho aqui. Tá por R$12,90. E deixa eu abaixar aqui pra mostrar pra vocês. Por R$16,90, essa outra aqui já tem um tamanho maior. E tem também esse modelinho com textura de marmorizado, que eu achei linda, gente. Gente, olha a riqueza de detalhes dessa peça. Tem um brilho perfeito. Tá saindo no valor de R$22,90. Qualquer uma dessas unidades que eu estou mostrando aqui pra vocês. Tá no preço de R$22,90, tá bom? Aí tem esse modelinho também aqui, ó. Tá vendo que linda? Essa daqui, gente, já tá no precinho mais em conta. Tá de R$13,90. Tem esse outro modelinho que também tá de R$13,90. Olha que linda! É de melamina, tá bom? Essa já tá no preço de R$16,00. E esse outro modelinho aqui ao lado tá por R$9,50. Tem os modelinhos de petisqueira muito lindos por aqui. Gente, tá no valor de R$59,00. Olha que peça linda! São peças de cerâmicas. Uma qualidade, assim, maravilhosa. E também são petisqueira muito lindas. Essa daqui, ela já tá saindo no valor de R$69,00. O atacado dos presentes sempre arrasa. Tem muitas peças lindas. Olha essa, gente. Tá por R$59,00. Eu amei! E essas folhas decorativas. Gente, que peça linda! Pode ser usada também como petisqueira. Ou até mesmo numa mesinha posta de café da manhã. Tá de R$20,90. Tem também ela assim na cor verde por R$47,90. Dá pra fazer uma mesa posta. Colocar uns peixes. As postas de peixe assadas aqui. Coloca uma folha de alface. Gente, fica lindo! Esses organizadores de acrílico. É aquele organizador multiuso, gente. Mas assim, eu acho que eles são muito legais pra ser usado em geladeira. Porque são transparentes. Olha esse. Com três divisórias. Tem esse puxador aqui que eu achei maravilhoso. Facilita muito na hora de usar. Também tem essa outra opção aqui, ó. Que já é com duas divisórias. Gente, esses organizadores são perfeitos pra organizar geladeira. O melhor de tudo é que eles são em acrílico transparente. Que fica melhor ainda pra gente visualizar tudo. Fica tudo bem organizado. Bandeja para ovos, ó. E o melhor de tudo, gente. Vem com a tampa, tá bom? A bandejinha maravilhosa pra ovos. Também tá no preço de R$19,90. Ó. É um organizador multiuso. Tá de R$19,90. Tá qualquer uma dessas peças que vocês estão vendo aqui. Só uma aqui ao lado que não tá de R$19,90. Mas eu já vou mostrar pra vocês. Ó. Pra colocar refrigerante. E essa aqui pra colocar vinho. É que tá por R$9,90. O preço muito bom. E colchonete pra acampamento. Tá por R$39,99. Já lembrando pra vocês não esquecerem de deixar aquele super like aqui nesse vídeo. Porque ajuda muito. Gente do céu. Eu tô pirando aqui no atacado dos presentes. Olha esses pratinhos pra sobremesa. Que peça tão linda. Todo com essa estampa floral. Tá por R$12,99. E por R$17,99 o prato fundo. E o prato raso. Tá saindo no valor de R$19,99. Cada prato lindo. Esse modelinho de pote de vidro. Gente, tá num preço assim que eu gostei. Confesso pra vocês. Por R$36,00. Tem também sopeira. Olha que linda, gente. Ela é de um litro. Tá por R$35,00. Olha essa outra. Que maravilhosa. Tá por R$99,00. E por R$49,90. Esse modelinho aqui. E tem também por R$79,90. Cada sopeira. Lindíssima. O atacado dos presentes. Tem uma grande variedade de louça. Pratinho de sobremesa. Tem por R$15,99. Xícara com pires. Tá por R$24,99. Olha que perfeição. O legal é que a gente pode comprar as unidades. E ir montando o nosso aparelho de jantar. Aos poucos. Tem pratinho de sobremesa também. De R$18,49. E eu já vou finalizando esse vídeo. Por aqui. Mostrando pra vocês. Esses balls. Um tamanho ótimo. O preço também tá maravilhoso. Tá por R$9,99. Gente. E tem ele todo branquinho assim. Olha que perfeição. Por apenas R$9,99. Aproveitando pra agradecer. O carinho de todos vocês. De sempre estarem aqui. Assistindo os meus vídeos. Curtindo. Comentando. E compartilhando. Deus abençoe ricamente cada um. E por R$14,90. Prato da Tramontina de sobremesa. Prato fundo. Tá de R$18,90. E o prato raso. Tá por R$19,90. O aparelho de jantar completo. Tá por R$349,90. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau.